Todos os pesados Não, quer pesar, menino? Você não superou A separação dos seus pés Nem mesmo precisou De uma mão de gente da rua É feliz fora de casa Mas em casa é o desespero Chorando um pouco contra o viseiro Só contando as horas pra saber Quando ele era criança Passou por conflitos demais E dele o que sobrou Ingeriu as desgraças do mundo Pra tentar me convencer Que você não é você Chorando com o travesseiro Só contando as horas pra sair Não, 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 não Não, 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 não Agita pesado noite e dia Se bem que vovô nem desconfia Agita pesado noite e dia Então, não, 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 não... Só contando as horas pra você Eu sei, eu só tô dando as horas que eu saio